Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo um canal de contato direto comigo, uma forma de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário. Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, acaba ali saindo do controle, então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar na tela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram, e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali, que você vai poder agora ter um contato direto comigo, no que eu puder te ajudar ali, né? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom galera? Então, deixo aí pra você um forte abraço e bora pro vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir pra mais um vídeo, né? Mais uma sexta-feira que está indo embora, mais uma semana, né? Que está correndo pelas nossas mãos. Dezembro chegou, o ano praticamente acabou, 2022 está indo embora. E aí, o que você planejou para 2023? O que você espera para 2025? E quem sabe 2030? Muitas das vezes você fala, não vou nem querer saber, não sei nem se estarei vivo em 2030. Mas aí te pergunto, e se você estiver vivo em 2030? O que será da sua vida se você não planejar agora? Pois é, as coisas acontecem, acontecem o tempo inteiro. A vida nos ensina, o histórico nos ensina, e muitas das vezes viramos o rosto e não queremos aprender. E é justamente isso que acontece o tempo inteiro. Preste bastante atenção. Olha só, gente, nesse momento, a capitalização de mercado das criptomoedas está em 857 bilhões de dólares, uma queda de 0,37%. Bitcoin, nesse momento, tentando vencer a barreira aí, na resistência dos 17 mil dólares, com uma queda de 0,67% nas últimas 24 horas, mas acumulando uma alta de 2,85% nos últimos 7 dias. Ethereum sendo cotada a 1.289 dólares, com uma alta de 0,19% e acumulando 7,89% nos últimos 7 dias. BNB vem aí com a cotação de 291 dólares, com uma queda de 1,48% nas últimas 24 horas, e uma queda de 3,90% nos últimos 7 dias. E é justamente sobre isso que aconteceu com o BNB, e que talvez você entenda que você não precisa de muito para fazer dinheiro, entendeu? O interessante é você fazer muito com pouco. O interessante é você transformar nada em alguma coisa, porque quando você tem dinheiro, as coisas ficam mais fáceis, você tem as portas abertas, mas eu quero ver você ser o cara ou você ser a mulher na hora de transformar nada em alguma coisa. E é justamente isso que pode estar acontecendo novamente no mercado de criptomoedas. Mas você tem que prestar atenção. Lembrando que nada é garantido, inclusive você pode perder todo o seu dinheiro, porque aqui simplesmente trabalhamos ali com projeções e opiniões. Então faça seus estudos antes de investir. Olha só, gente, o nosso querido BNB, que hoje tem uma cotação de 291 dólares, com a capitalização de mercado de 46 bilhões e meio, e um volume de negociações nas últimas 24 horas de mais de 1 bilhão e 200 milhões, que tem essa cotação aí de 291 dólares, já custou, gente, no passado, nada mais, nada menos do que 10 centavos. Isso mesmo que você está escutando. Ali por volta do mês de julho de 2017, o nosso querido BNB custava apenas 10 centavos. Ninguém dava nada para aquela simples corretora de criptomoedas que estava chegando com o plano de dominar o mundo. E o que acontece? Durante um bom tempo, ela veio ali buscando valorizar a ação, pulou para 10 dólares, depois pulou para 20 dólares, depois ela voltou para 8 dólares, subiu para 30 dólares, depois caiu novamente para 2 dólares, e repetiu ali a história que aconteceu com a nossa querida criptomoeda, onde muita gente botou dinheiro e fez investimento, que foi o Bitcoin. E novamente a história se repete. Porque quando você tem este criptoativo saindo de 10 centavos de dólar, lá em 2017, para alcançar essa cotação que está hoje, inclusive ali em uma correção e desvalorização por conta do inverno cripto, você tem uma valorização de 291.900%. Então, se naquela época você tivesse investido apenas 100 reais em 2017, hoje você teria uma quantia de 292 mil reais. Então, você entende agora, quando eu falo que você não precisa de muito para você fazer dinheiro? 100 reais, gente. O que é 100 reais? O que são 100 reais? Talvez para algumas pessoas 100 reais seja muito dinheiro, mas talvez para um vendedor de brigadeiro que acorda na cabeça ali, né, falando eu vou vencer 100 reais, não seja nada. Então, é isso que estou falando para você. Aí você me pergunta, Renan, já aconteceu, BNB já passou, 2017, já estamos em 2022, indo para 2023, e agora já aconteceu, não podemos fazer nada, não podemos voltar o tempo, mas podemos prestar atenção no que está acontecendo. E talvez a história possa se repetir se você levar em consideração o que está acontecendo no mercado. Olha essa matéria aqui da Cointelegraph Brasil. Quer encontrar as melhores notícias a respeito do mercado de criptomoedas? Acesse cointelegraph.com.br e tenha acesso às melhores notícias do mercado de criptomoedas ao seu dispor. Olha só, matéria do Gino Matos. Volume negociado em exchanges descentralizadas cresce 110% em novembro. Usuários que buscaram as finanças descentralizadas podem se tornar um público fidelizado, avaliam especialistas. O volume negociado por exchanges descentralizadas, as famosas DEX, crescem em novembro. Dados da Delphi Digital apontam que o volume semanal de criptomoedas negociadas cresceu 146%, saindo de US$ 20 bilhões para US$ 49,2 bilhões na primeira semana de novembro. Um aumento mensal também foi registrado, este ano sendo de 110%. A Delphi avalia que o aumento se deu em razão da perda de confiança dos investidores em plataformas centralizadas, causadas pelo colapso da FTX e causadas também pela regulamentação do mercado de criptomoedas. As pessoas estão com medo de perderem o domínio dos seus criptoativos, perderem aquelas particularidades que foram criadas através do mercado de criptomoedas. Então hoje, gente, você tem ali na história, na memória, a valorização do BNB, que é da Binance, corretora de criptomoedas, que é a maior corretora de criptomoedas centralizada do mundo, mas a história pode estar se repetindo aqui com as descentralizadas. E hoje nas descentralizadas aqui, você tem, digamos ali, a Uniswap, a Didix, a Kine Protocol, Curve Finance, né? Mas quando você vem aqui e para, existem ali corretoras que hoje, digamos ali, descentralizadas, estão desacreditadas, e justamente como estava ali uma Binance da vida, né? Tempos atrás, hoje você tem ali repetindo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Pode ser até, parecer até piada, né? Que um criptoativo que hoje tem um valor de 6 centavos de dólar, né? Um supply de 420 milhões, em alguns momentos parece desacreditado, porque parece que vai desaparecer do mapa, possa ter uma valorização gigantesca, assim como um BNB teve ali. Mas mesmo que ele saia ali de 6 centavos de dólar e vá bater ali, digamos, 60 dólares, já seria ali uma valorização gigantesca. Porque, olha só, vamos fazer o cálculo aqui para que você veja. 0.06 e você parte para 60 dólares, você tem uma valorização de 99.900%, né? 99.900%. Você vem fazendo o cálculo, se hoje você investisse 100 reais e ela valorizasse, né? Saísse ali para bater 60 dólares, você teria nada mais, nada menos do que 100 reais que nasceram... Você teria 100 mil reais que nasceram de 100 dólares, de 100 reais. Entendeu? 100 mil reais que nasceram de 100 reais. Então, vocês me entendem quando eu falo que a PESWAP aqui, né, gente? Que tem o seu token que parece piada, chamado banana, mas esse é o mercado de criptomoedas. As coisas, às vezes, parecem não ter lógica. Quem diria que um dia, um criptoativo como o Bitcoin, que lá em 2009 nasceu, e ninguém queria nem saber, o cara deu não sei quantos milhares de Bitcoin por uma pizza. Hoje, um Bitcoin vale aí 17 mil dólares. Pois é, meu amigo, a PESWAP, que hoje está na posição de número 632, tem uma capitalização de mercado baixíssima ainda, na casa de 14 milhões. Tem um volume de negociações pífio na casa de 99 mil dólares, né? E um fornecimento ali na casa de 420 milhões. Será que esse criptoativo não poderia ser a próxima zebra daqui a 5 anos? Será que daqui a 5 anos a PESWAP não poderia custar 60 dólares? Pois é, galera, 100 reais. O que você faz com 100 reais hoje? Ah, uma pizza, uma Coca-Cola e não sei mais o quê, está dando praticamente 100 reais, né? Então, você vai sair, dá uma volta, vai montar combustível, quase 100 reais. Então, é como se você deixasse de comer uma pizza e tomar uma Coca-Cola apenas uma vez ali no seu mês e comprasse, né, de a PESWAP, que é o Token Banana. Porque, olha só, apesar de não ter garantia de que possa acontecer, pode acontecer. E se acontecer, eu tenho certeza que se você não tiver entrado, você vai se arrepender. Assim como eu, vou me arrepender também. Então, hoje, né, apesar de ser uma aposta gigantesca, né, nós estarmos apostando, eu faço uma aposta de 100 reais no Token Banana. Exatamente isso. Porque se não der certo, pelo menos a gente pega e faz uma bela vitamina. Funciona dessa forma. Então, vamos ficar de olho, porque hoje tem a cotação baixíssima, 6 centavos de dólar, tem um supply muito baixo, 420 milhões, e parece que é uma história que se repete da Binance lá atrás, Binance Corretora de Criptomoedas, ou Binance Corretora de Criptomoedas, quando valia apenas 10 centavos de dólar, e hoje está custando 292, mas já ultrapassou 500 dólares. E aí, vai pagar para ver ou o que você vai fazer? Coloca aí nos comentários, gente, mais um Token que pode valer muito dinheiro a partir de pouquíssimo dinheiro. Coloca aí nos comentários. Gosta do vídeo? Deixa o seu like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.